Olá pessoal, o link do esporte está na descrição do vídeo. Mas o link só funciona se você se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais, para que outras pessoas possam assistir os esportes ao vivo. Dessa forma você ajuda o canal. Olá a todos, link de porte é na descrição do vídeo. A mala link só funciona se inscreve no canal e deixa que você goste. Não se esqueça de compartilhar nas redes sociais, para que outros possam ver o esporte em directo. De este modo contribuiu o canal. Olá a todos, o link do esporte está na descrição do vídeo, mas o link só funciona se você se inscreve no canal e deixou seu like. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais, para que você goste de compartilhar nas redes sociais, para que você goste de compartilhar nas redes sociais.